Um ônibus caiu de uma ponte na madrugada desta segunda e deixou quatro mortos e vários feridos na BR-116 em Além Paraíba. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo levava um time de futebol que tinha participado de um campeonato na cidade de Ubaporanga, no Vale do Rio Doce, e retornava para casa na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Além do motorista, estavam no veículo quatro adultos da Comissão Técnica e 28 adolescentes. Desse total, uma pessoa adulta morreu e três jovens também, infelizmente, morreram no local do acidente. Os bombeiros militares de Além Paraíba, com apoio de bombeiros de Juiz de Fora, Cataguases e Leopoldina, fizeram os atendimentos.